Nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo vai enviar mais 12 bombeiros e um cão de busca e resgate para o Rio Grande do Sul. Esta é a terceira equipe enviada pelo Estado para missão no sul do país. O envio foi anunciado pelo governador em exercício, Ricardo Ferraço. As duas equipes, que já estão lá no Rio Grande do Sul, resgataram 286 pessoas, 81 animais e localizaram duas vítimas.